Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Já peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Também me siga lá no meu Instagram, que é leidossantos__oficial, tá certo? No vídeo de hoje, gente, vou postar pra vocês. Vou fazer um almoço aqui pra minha família, né? E eu vou gravar tudo pra vocês. Então, não esqueça de se inscrever aqui. Me siga no meu Instagram, que é leidossantos__oficial. Deixa seu like e vamos comigo. Bom, gente, é aqui nessa panela. Eu vou começar fazendo arroz, tá bom? Bom, gente, vou começar colocando aqui dois dentes de alho. Bom, gente, agora eu vou colocar sal. Sal a gosto, tá certo? E agora eu vou colocar açafrão também a gosto. Pronto, coloquei o açafrão, o alho só. Agora eu vou pisar o alho. Pronto, gente, já pisei o alho. Agora, pra passar o tempero, a gente vai colocar o óleo ou margarina. Eu vou usar a margarina, porque eu acho que o gosto fica melhor. Pronto, gente. Já coloquei aqui a manteiga, tá vendo? A margarina. Agora a gente vai levar pro fogo, pra passar toda esse tempero aqui, ó. Vai derreter a margarina. A gente vai deixar como se fosse fritar um pouco. Mas não é pra fritar, só pra passar o alho mesmo, tá bom? Aí depois que passar o alho, eu coloco o arroz e dou uma misturada, pra depois colocar a água. Assim, gente, dessa forma. Coloquei no fogo. Agora eu vou ficar mexendo, pra o tempero não pegar no fim da panela. Até derreter toda essa margarina, pra passar o alho, tá bom? Ó, gente, tá vendo? Tá passando o alho aqui, ó. Tá vendo? Tá dando uma fervidinha já, fritando o alho. Vou esperar fritar mais um pouco e vou colocar o arroz. Pronto, gente. Coloquei o arroz, passei o arroz no tempero. Esperei um pouquinho e coloquei a água. Por que que tem muita água? Porque foi um quilo de arroz aqui, tá certo? Um quilo de arroz. Aí agora eu vou tampar e vamos pros outras comidas, né? Bom, gente, agora a gente vai fazer o macarrão. Colocar o sal. Coloquei o sal, agora eu vou colocar o açafrão. Por quê? Porque já fica amarelo. Quando cozinha o macarrão, já sai amarelinho. Aí eu não preciso colocar depois, entendeu? Aí eu coloco agora. Pro macarrão já sair amarelo. Pronto, coloquei o açafrão. Agora eu vou colocar óleo. Por que eu coloco um pouco de óleo? Pra o macarrão não grudar, não ficar aquele embolorado, né? Como é que fala? Pronto, coloquei um pouco de óleo. Agora eu vou levar pro fogo, esperar ferver, depois levantar o macarrão e assim. Bom, gente, não tem feijão cozinhado, então eu vou cozinhar agora. Vou colocar um quilo de feijão aqui na panela. Pronto, gente. Coloquei o feijão aqui. Agora a gente vai lavar, colocar água até cobrir todo o feijão. E vou levar pra cozinhar sem tempero, sem nada. Eu sempre coloco pra cozinhar. E depois... E depois é que eu separo a parte que a gente vai comer hoje e tempero. Pronto, gente. Já lavei aqui o feijão. Agora eu vou colocar na pressão pra cozinhar e depois eu volto. Pronto, gente. Já coloquei aqui o feijão. Isso daqui não é lodo, tá? É a tinta derretida. Aí aqui tá o macarrão. Ali tá o arroz. Isso daqui eu não sei o que ainda. Mas acho que é algum remédio que fizeram pra beber. Aí tá o arroz ali. Macarrão e o feijão. Pronto, gente. Colocou o macarrão aqui. Colocamos o macarrão. Ó, como fica bem amarelinho já, tá vendo? Aí não precisa... Colocar depois. O arroz também já tá quase seco. O feijão já pegou pressão. E aqui... É a carne... Que eu coloquei aqui com vinagre pra tirar um pouco mais do sal. Aí eu coloquei aqui... Pra tirar mais um pouco do sal, né? Porque é carne seca. E é muito salgada. Aí eu coloquei aqui... Colocar um pouco de água. Pronto. Aí aqui eu cortei um pedacinho pra fritar. Porque a arimã não come carne cozinhada. Aí eu tirei esse pedacinho aqui... Pra fritar. Agora eu vou temperar a carne. E vou colocar isso aqui pra ferver um pouco... Pra tirar mais o sal. Esperar só passar um pouquinho... Um molhinho aí. E vou... Pra tirar um pouco do sal, né? Enquanto isso eu faço o tempero. Vou fritar isso aqui no instante. Aí a carne aqui. E agora eu tô colocando aqui de novo na... Panela. Pra dar uma ferventada. Pra tirar mais o sal. Acabei me cortando aqui, tá vendo? Não sei aonde, mas tá vendo que o sal. Acho que foi no vinagre, né? Que eu botei o vinagre na carne. Aí aqui, ó. Tá vendo que o sal. Agora eu vou levar pra dar uma ferventada. Pra tirar mais o sal. Aí aqui também... A carne que eu vou fritar. Eu coloquei a água. E coloquei o vinagre pra tirar o sal também. E pra ver se dá mais uma amolecida. Porque quando frita... Ela fica um pouquinho dura. E eu não gosto muito. Na verdade, nem eu nem vou comer. É a arim. A arim é meu marido, meu esposo. A arimã, né? Mas fica um pouco dura. Aí eu não sei. Nem eu não gosto. Aí eu vou colocar aqui. E agora eu vou levar pro fogo. Pronto, gente. Já levei pro fogo. Não vou colocar... Vou pegar aqui. Que era pra ter colocado. Era aqui, ó. Que é a água. Aqui é um remédio de manhã. Aí... E eu... Não vou nem fechar a tampa. Tá certo? Não vou nem fechar. Porque só é pra ferver mesmo. Pra tirar o sal. Aqui... O nosso arroz já tá pronto. Agora... Eu vou escorrer o macarrão. E vou olhar se o feijão tá bom. Tá bom? O macarrão já tá pronto. A gente vai escorrer, tá bom? Ignorem essa zoada no fundo do vídeo. É meu irmão que está passando tanto na casa. Está fazendo barulho. Aí vamos lá. Vou pegar aqui. E vou... Coloca aqui. E vou escorrer aqui. Ó, como ele já fica bem amarelinho. Tá vendo? Tá bem quente. Até porque eu tirei do fogo agora, né? Agora eu vou... Ligar aqui. Pra lavar. Vou esperar espiar um pouco pra não colocar a minha mão dentro pra lavar direito, né? É. Ó, tá vendo que o macarrão fica bem soltinho? Quando você colocar um pouco de óleo... Vezinha, a mão tá limpa, tá? Tá aqui, ó. Tá vendo que fica bem soltinho? Agora a gente vai temperar ele. Depois a gente vai temperar a carne e o feijão. Gente, pra temperar o macarrão, eu vou cortar duas salsichas. Pronto, gente. Já cortei aqui a salsicha. Agora eu vou colocar a margarina. Pronto, gente. Já coloquei a margarina. Agora eu vou freitar a salsicha aqui na margarina. Eu vou colocar mais nada além disso. Vou levar pra fritar agora. Bom, gente, aqui, ó. Já tá quase frita a manteiga. A salsicha. Aí depois que fritar, bem fritinho. Eu gosto bem frita. Aí a gente vem e coloca o molho. E o coentro também. Se você quiser colocar. Aí é gosto mesmo, tá bom? Bom, gente. Aqui a salsicha já tá bem fritinha. Tá vendo ali, ó? Aqui, ó. Tá vendo que já tá tudo bem fritinha? Agora eu vou vir com o molho. Deixa eu colocar aqui. Caiu. A gente não pega. Vou vir com o molho. Eu não gosto desse molho tradicional. Eu gosto do bolognese. Bolognese, sei lá qual é o meu nome. Gosto daquele bolognese. Bolognese. Não sei se é assim que fala. Mas eu gosto daquele. Porque aquilo é muito mais gostoso. Isso aqui que dá um azedinho. É meio azedo. Aí eu vou colocar o molho. E vou esperar fritar um pouco. Fritar não. Vou esperar ferver um pouquinho o molho. Pronto, gente. Já coloquei o molho aqui, ó. Tá vendo? Eu deixo dele dar uma fervidinha. Aí agora eu vou vir com o macarrão e vou misturar aqui, né? No molho. Ó, ele fica um molho bem grossinho. Fica uma delícia esse molho, gente. Vocês não tem noção. Aí, se você quiser, agora você coloca o coentro. Se você quiser. Se não quiser, não coloca. Eu não vou botar porque... Não é todo mundo que gosta de coentro aqui. Entendeu? No macarrão aqui em casa. Na casa de manhã. Aí, eu vou colocar... Agora eu só vou misturar. Ó, como ele fica bem grossinho, tá vendo? Ó. Agora eu só vou colocar o macarrão. Vou desligar o fogo. E agora eu vou colocar o macarrão. Ó, gente. Como o macarrão, ele fica bem amarelinho. Quando você já coloca o açafrão na água, tá vendo? Ó. Ele fica bem amarelo, amarelo mesmo. Aí não precisa você colocar depois. E também, gente. Então, como ele fica bem soltinho. Quando você coloca um pouquinho de óleo. Tá vendo? Ele não fica aqueles bolos grudados no outro. Tá vendo? Ó. Aí agora eu vou misturar todinho. No molho. E vai tá pronto. Ó, gente. Enquanto o feijão tá quase pronto, eu vou fazendo logo o tempero. Agora eu vou colocar dois alhos. Coloquei o alho. Ah, eu sei que ele já vai na água. Coloquei o alho. Agora eu vou colocar uma cebola inteira. Bom, gente. Já cortei aqui a cebola. Agora eu vou cortar um tomate. Tchau. 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 como é não, cebolinha. Acho que é cebolinha, né? Gente, coloquei a cebola. Agora eu vou colocar o coentro. É coentro, gente. Não é salsinha, tá? É coentro. Agora, gente, eu vou colocar aqui um pouco de óleo. Vou colocar sal, um pouquinho de sal. Vou colocar também um salsinho desse próprio pra feijão, tá certo? Vou colocar dois, porque é muito feijão. Vou colocar dois. Eu gosto muito desse temperinho, gente. Agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Pronto. Agora é só colocar o feijão. Bom, gente, enquanto eu tiro o feijão aqui da piranha no ar, né? Eu vou lavar a carne, ó. Vou lavar pra temperar. Bom, gente, aqui eu já temperei a carne. Não filmei porque já tá um pouco tarde, mas eu vou falar tudo pra vocês que eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei aqui alho, coloquei cebola, coloquei coentro, coloquei pimenta de cheiro, coloquei tomate, coloquei açafrão, coloquei corante, pimenta do reino e um pouquinho de óleo. Não vou colocar sal, porque como você já sabe, já lavei a carne, porque tá muito salgada. Agora eu vou colocar pra passar o tempero e depois eu vou colocar na pressão. Bom, gente, já coloquei aqui o feijão, tá vendo? Por isso que eu já deixei temperado, porque quando cozinhar só era colocar no feijão. Aí coloquei aqui também a carne, já tá passando, tá vendo? Já deu uma mexida, o tempero ficou um pouco embaixo, mas eu vou mexer, aí eu vou colocar água pra ferver, né? Tá vendo? Tá fervendo. Aí eu vou levar um pouquinho, vou colocar água e botar na pressão. Ó, gente, agora eu já coloquei água, agora eu vou colocar a tampa, vou colocar na pressão. O feijão aqui já tá fervendo, tá vendo? Agora eu tenho que esperar o quiabo cozinhar e o caldo engrossar um pouquinho pra poder desligar o feijão. Bom, gente, agora enquanto isso eu vou lavar a carne pra fritar. Vou lavar bem, vou derramar essa água que tá com vinagre. Vou tirar essas práticas aqui de dentro, né, porque eles já colocaram. Vou derramar essa água. Vou lavar bem. Depois eu volto pra falar com vocês, tá certo? Pronto, gente, já lavei a carne, já cortei todo em pedacinhos, tá vendo? Agora eu vou colocar na panela pra fritar. Pronto, gente, já coloquei aqui na panela, já coloquei o óleo. Agora eu vou levar pra fritar. Bom, gente, enquanto a carne frita, eu vou cortar uma cebola redonda. E cebola é quadrada, né? Vou cortar uma cebola aqui, porque eu vou colocar depois a carne fritar e eu coloco em cima da cebola, entendeu? Aí eu vou colocar uma cebola agora. Virando, eu vou colocar uma inteira. Aí, gente, cortar em rodelas que eu falo é assim, tá vendo? Agora eu vou tirar uma dentro da outra. Uma parte dentro da outra, esses partezinhos aqui, tá vendo? Vou tirar um pouquinho. Aí, gente, tem assim que eu tô falando, entendeu? Cortar, tirar os adelinhos dentro. Agora eu vou deixar, vou esperar a carne fritar pra depois eu colocar dentro da carne frita. Nossa cebola tá aqui. O feijão já tá pronto. Já vou desligar, porque o piado já tá cozinhado. Aqui, carne frita, né? tempare, mamãinha. Aqui é macarrão, nosso arroz e aqui é a carne. A carne já tá bem frita e é nessa hora que a gente vai colocar a cebola. Ó, peguei aqui a cebola, vou colocar a cebola e agora eu vou misturar a cebola com a carne. É assim, gente. Agora eu vou esperar a cebola dar uma leve douradinha e vou desligar. O almoço já tá pronto. Só falta fazer salada, agora eu vou pegar aqui. Eu peguei essa vasilha pra cortar a salada, né? Eu vou começar cortando aqui duas cebolas. bom, gente, já cortei aqui o desfoque aqui. Pronto, cortei a cebola, agora eu vou cortar dois tomates, ó. Dois tomates em... Ixi, esse aqui tá feio, vou pegar outro. Mas eu vou cortar dois tomates. Vou trocar esse aqui, eu vou pegar outro porque esse aqui tá muito feio. Pronto, eu já cortei o tomate, a cebola, agora eu vou cortar o repolho. Pronto, gente, já cortei aqui o repolho, o tomate e a cebola. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal, só pra dar uma pitadinha mesmo. Um pouquinho de óleo e um pouquinho de vinagre. Pronto, gente, ó. Agora é só fechar e aguardar o almoço, porque a carne ainda tá no fogo ainda. Pronto. Agora eu vou jogar essas cascas de tempero fora, vou limpar a mesa. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga no meu Instagram, que é a edição Underline Oficial. Beijo, tchau, fico com Deus, até o próximo vídeo.